Um flutuante pegou fogo ontem à noite depois de ser atingido por um raio em Tefé. Foi durante um temporal. Segundo a polícia militar, no local funcionava um comércio que armazenava produtos inflamáveis como fogos de artifício e combustíveis. O fogo se espalhou rapidamente, mas foi controlado pelos barqueiros e pessoas que passavam pelo porto. Ninguém ficou ferido. O caprichoso é o campeão do festival de Parintins. Ele venceu todas as noites de apresentação e encerrou o festival. Quem abriu a última noite de disputa dos bombás na Arena do Bombódromo foi o Boi Bumbá Garantido. Conduzido pelo apresentador Israel Paulaí e embalado por uma das tomadas antológicas mais bonitas, o Garantido entrou na Arena do Bombódromo. Em seguida, Israel dá início ao espetáculo e o conjunto folclórico ganha mais vibração com a batucada nota 10. O Garantido dedicou a noite à fé e à religiosidade. Junto com o Boi, surge a cantora Márcia Sequeira. Depois, a Cunhamporanga Raíssa Bandeira, com sua dança bela e sensual. Em seguida, a Cinhazinha da Fazenda. O espetáculo Amazônia e Fé termina com a plumagem da indumentária indígena num ritual que adverte para o respeito com a cultura amazônica. O Boi Bumbá Caprichoso também dedicou a noite à fé e à religiosidade. A temática da noite foi Arte, Criação Caboclo. O apresentador Edmund Oran surgiu na Arena do Bombódromo, à frente da Marujada de Guerra e anunciou o levantador de toalhos da Via Sayague, que interpretou a Amazônia Catedral Verde. O primeiro verso de Prince, o Amo do Boi, estava relacionado à alegoria da figura típica que ganhou força e beleza com a participação do coral de vozes do Liceu de Artes e Ofícios Praudio Santoro. Nesse momento, a emoção toma conta da galera. Com a imagem da padroeira dos palentinenses, Nossa Senhora do Carmo, levitando sobre a arena. A sinhazinha Valentina Cid virou santa e o caprichoso aparece para evoluir. O caprichoso encerrou o festival com seu ritual tribal e da alegoria transcendência italiana surgiu o pajé Neto Simões. Logo após o anúncio da vitória pela comissão organizadora do festival, a diretoria e os torcedores do Boi Cabrichoso se dirigiram em passeata para o curral Zeca Chimelão. É campeão! O momento mais emocionante foi a entrega da taça de campeão do 52º Festival Folclore, que marca o retorno da festa ao comando do município. Do lado de fora do bumbódromo, uma multidão esperava para acompanhar o troféu até o curral vencedor. E vamos ao vivo a Parintins com o repórter Tadeu de Souza, que acompanha a festa da vitória, a festa azulada, né? Boa noite, Tadeu! Tá animado aí? Nós estamos aqui no curral Zeca Chimelão, onde há poucos minutos, comandado por Babato Pinabá, chegou uma grande carreata, digamos assim, uma grande passeata, que comemora o título do 52º Festival Folclórico de Parintins. Babato Pinabá, título conquistado com muito trabalho e com a proposta de... ...que nós precisamos estar unidos primeiramente para que podamos levar o boi a esse título. Graças a Deus as pessoas entenderam o nosso pensamento, as pessoas entenderam o nosso planejamento, as pessoas entenderam que a união fala mais forte. E graças a Deus a união veio e o título veio junto com a união. Então é muito feliz em poder compartilhar com toda a galera azulada, com todos os sócios, com todo o torcedor, esse título de campeão. São vários tabus que nós quebramos, Tadeu. vários tabus de principal, o único presidente a ser eleito, né, fora o César e ter o título no primeiro ano de administração. Então eu estou muito feliz, agradeço, ao nome do nosso ex-presidente César Oliveira, que partiu para o lado com Deus, o qual eu respeito, o qual me apoiou. E esse título eu dedico a ele, César Oliveira, esse título é seu, esse título é o título da humildade. Muito obrigado ao presidente Mamato Pinabá, olha quem chegou aqui, é o Boi Caprichoso, acaba de chegar aqui na área do Curral Zeca Chibelão, aí as fotos, Curral já está completamente lotado. Você confere nas imagens do diretor Lucas Paulino, completamente lotado, e as pessoas acionando, acenando, as pessoas acenando para o Jornal em Tempo, para o SBT. Olha aí, é uma homenagem aí da galera azul e branca, é uma homenagem da galera azul e branca, nesta noite histórica aqui em Parintins. Volto com você, Marcela! Obrigada, Tadeu de Souza, muito obrigada, parabéns à Nação Azul e Branca, ao Toro Negro, Jornal em Tempo, volta amanhã, até lá! Música Música Música